Acaba de chegar uma nova faca aqui no meu inventário que eu acabei de comprar e não podia deixar de compartilhar com vocês, sim, outra faca já. A questão é que para o CS2 eu vou focar em skins Blue Gems, eu acho que é um mercado que tem uma possibilidade de valorizar muito com a chegada do CS2, já que lá as skins Blue Gems estão um pouco mais bonitas, um pouco mais clean. Skins com float alto estão parecendo que tem um float mais baixo, já já a gente entra em detalhes a respeito disso. Antes, vamos chegar aqui no meu inventário, eu comprei umas name tags, às vezes eu deixo umas aqui paradas para, enfim, ter, né, renomear algum item e tal. E essa daqui é a nova skin que acaba de chegar no meu inventário, cê é louco, mano. Eu estava muito afim de pegar essa faca que é uma Noma de Blue Gems e dar aí uma conferida nela. Bom, galera. Galera, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que essa não é a 456 Word 2, como está escrito aqui. Eu acho que quando a primeira pessoa que teve essa Noma de dropou ela na caixa, provavelmente era a top 2 do mundo, né, com esse pattern 456. Por isso a pessoa colocou essa name tag. É exatamente por isso que eu comprei aqui umas name tags para já vir aqui e tirar esse Word de 2, que não é mais. Já foram dropadas outras 456, vou colocar só 456 aqui nela. Beleza, agora sim, está do jeito que eu curto as minhas skins Blue Gems. Vamos entrar em alguns detalhes sobre a faca. A gente está vendo ela por enquanto no CSGO, mas no CS2 essa faca aqui está sensacional. Beleza, galera. Então vamos entrar agora em alguns detalhes do porquê que eu comprei essa faca Blue Gem. Primeira coisa que eu quero estabelecer é um investimento que eu estou fazendo pensando no CS2. Essa faca não é tão linda assim no CSGO comparado com ela no CS2. Eu achei que no 2 está sensacional, está um pouco diferente, está mais clean. O desgaste dela aparenta um pouco menos. O 456 é um dos melhores patterns para a Nomad Blue Gem. O melhor é o 577. Esse daqui está entre os três melhores. E eu peguei uma faca com um float um pouco alto de 0.43, que é o Elworn. Bem, agora que a gente está vendo a faca no CS2, eu acho que vocês entendem um pouco melhor porquê que eu fiz esse investimento. Na hora que eu dei uma inspecionada no CS2, eu percebi que essa Nomad era brutal. E ela me lembrava muito a minha faca 442, a Karambit, tá? Parece que essa mancha aqui é muito parecida com a mancha que tem na minha faca 442, essa mancha escurinha aqui. E me deu a pensar que esse pattern 456 para a Nomad seria com certeza um dos melhores, porque é o azul oceano da textura Kenzie Hardened. Sim, todas as combinações de Skins, Kenzie Hardened saem em algum ponto, em algum local dessa textura aqui. E o que eu fiquei pensando é que a lâmina dessa 456 estaria mais ou menos usando a mesma localização da lâmina da 442. E por isso eu achei que esse azul ficaria sensacional no CS2. E eu achei que realmente essa faca iria compensar em termos de investimento. Porque vamos aos fatos, eu tenho essa que é 0.43, e eu descobri que uma 0.41 tinha sido vendida por 180 mil yuan, que convertendo dá mais ou menos 25 mil dólares. Agora, eu paguei um pouco menos do que isso por essa faca aqui, tá? Porque realmente foi uma oportunidade e eu negociei e consegui baixar o preço dela. Portanto, eu já paguei um pouco abaixo do mercado e já tô lucrando. Eu paguei exatamente 22 mil dólares. E eu pretendo vender ela por no mínimo 30 mil dólares depois que o CS2 for lançado. Porque a gente tá vendo realmente as facas Blue Jams valorizarem demais. E bom, essa faca no CS2 vai ser uma opção muito legal pra eu utilizar em um dos lados, não sei se no TR ou no CT ainda. Mas, cara, quando eu lançar o CS2, ou se eu conseguir acesso ao CS2 na beta, na minha conta, na minha Steam, eu vou utilizar demais esse combo de de um lado a 387, do lado a Nomad. Ficaria sensacional, velho. Nossa, eu acho que é tipo assim, quase que o combo perfeito, mas ainda não tá lá, tá ligado? Eu vou ser bem sincero. Eu gostaria de pegar o pattern top 1 pra Nomad, que é o 577, tá? Pegar alguma faca dessa daqui. Mas, sem pressa, sem pressa nenhuma. Porque eu também não tô querendo ficar só com uma Nomad no inventário, cara. Eu acho que essa faca aqui pode valorizar muito. Tem um outro pattern também, que é muito bom. Ele tá entre os três melhores, que é esse pattern 169, tá? E eu fico tentado, talvez, a pegar uma dessa se aparecer pra mim também. A questão é que agora eu vou colecionar mais itens Blue Jams ao mesmo tempo no meu inventário, porque dá pra ter uma lucratividade boa aí no CS2. Eles estão muito bonitos. Galera, então é isso aí. Mais um item Blue Jam adicionado na minha coleção, que tá crescendo. Já são algumas skinsinhas Blue Jams aí no meu inventário. E pretendo continuar focando nelas. A gente se vê num próximo vídeo. Se você curtiu, deixa um comentário aí embaixo. Um abraço. Falou! Tchau!